Ei moça, moça, esse dinheiro é seu? Sim moça, é meu. Não, seu policial, esse dinheiro aqui é meu. Quanto que é que tem aqui então? Só vejo bem, deixa eu lembrar, que na faixa é uns 300 dólares. 2 mil dólares. Olha aqui seu marginal, presta atenção, o dinheiro é dela, rapaz. Não, seu policial, pode deixar. Não, não, seu policial, esse dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu que conquistei, eu sou policial, eu tô com fome, seu policial. Tudo bem moça, eu te dou uma ajuda. Obrigada moça. Isso aqui deve dar pra você comer, né? Dá sim moça, dá sim. Mas vem cá, por que que você deu dinheiro pra ele, se o dinheiro realmente é seu? Olha seu policial, ele deve precisar mais do que eu. Olha moça, sua atitude é muito bonita, mas eu não conformo, porque ele tentou te passar pra trás. Tudo bem, ele tem fome e a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Olha menino, você olha pra onde anda? Moça, me desculpa, eu tava de cabeça baixa, eu não te vi. É só o que me faltava mesmo, agora eu vou ter que tacar tudo. Por quê? Porque você não olha pra onde anda, né garotinha? Ô meu Deus do céu, minhas reciclagem, olha aí, tudo está arrumada. Isso aqui demorou quase duas horas pra me arrumar. Sai de perto de mim, você já me causou dano demais. Ô meu Deus do céu. Moço, moço, seu dinheiro. Moço, seu dinheiro aqui, ó. Olha o doce, doce, doce igual mel. Doce recheado de mamão, olha o doce. E aí, Natan? Ó, seguinte, eu quero dois doces hoje. De novo batata. Qual é, velho? Agora eu tenho dinheiro pra pagar. Tá, essa conversa aí é antiga demais já, né? Moço, vai de papo furado, tô cheio das lombrigas. Me ajuda aí, eu tô com o dinheiro no bolso. Ajuda eu aí. Tá bom, então. Quanto você quer? Fala o seguinte, me dá logo um cinco. Pra encher a barriga que eu tô brocado. Quanto eu tô botando fé que você vai pagar esses cinco não, né? Mas... Tá bom, vamos ver, né? Meu amigo, se preocupa não. Forma de pagamento é o teu mind card. Tu aceita? Bom, seu veado. Tá bom, pega aí, vai. Ih, rapaz, é hoje que eu tiro minha barra aqui da miséria. Vou pegar o dinheiro. Bora, rapaz, cadê o dinheiro? Fazendo essa cara por quê? Bora, bora, bora. É, meu parceiro, sabe o que que me aconteceu? Eu acho que eu perdi. Tô com medo de você não, batata. De novo com esse papo furado. Ó, passa pra cá, meus doces. Bora, 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 bora. Moço, moço. Mas nem é você, meu menino. Eu sei de novo aqui. Moço, me escuta. Ok, garoto. Você para de me infernizar. Eu sou muito mal e você não sabe o que que eu posso fazer com você. Bora, batata. Desenrola, cadê meu dinheiro? Bora, bora. Você não vai levar os doces, não. Vai, você fica calma aí, que eu tenho um dinheiro aqui. Deixa eu procurar. Moço. Pera aí. Pai, eu sei que tá aqui. Calma. Bora, tia. Eu sabia mesmo. Você é malandro, hein, batata. Moço, aqui. Eu trouxe o seu dinheiro. Você deixou cair. Muito obrigado, garotinha. Você salvou o ti. Ti, não queria gritar com você. Muito obrigado, tá? Não tem problema, moço. Minha mãe me ensinou que a gente não deve pagar as coisas que não é nossa. Ah, que coisa mais linda. Que orgulho do ti, batata. E eu te devolvi porque eu tenho certeza que você é uma boa pessoa. Ti, batata, tá encantado com você, sabia? Cozinha linda. Tá bom, tio. Tchau. Tchau. Perdeu, perdeu. Ai, minha bolsa. Ai, batata, não tem jeito mesmo, hein. Qual foi, catraca? Por que você roubou a mulher ali, rapaz? Você cuida da sua vida, tá? Para de ser besta, catraca. Nós é parceiro, mas você não precisa fazer isso com o povo aqui da região. Batata, eu já falei pra você ficar na sua, tá? Me deixa em paz. Calma aí, amigo. Que saco, cara. Eu já falei, me deixa em paz. Meu Deus, meus documentos. E agora, o que eu vou fazer? Calma, meu Deus. Eu pregui, calma. Você? A minha bolsa. Seu policial, o bandido tá logo ali atrás. Aquele ali? É, seu policial, pega ele. Nossa, moço, eu nem sei como te agradecer, mas você tá machucado? É, eu levei, acabei de levar uma porrada tentando salvar a bolsa da senhora. Ai. Moço, moço, você tá bem? Deixa eu te ajudar. Você precisa de um médico, deixa eu te levar no hospital. Que isso, eu não tenho dinheiro pra isso, não tem nem como eu pagar. Ai. Não, eu faço questão de custear pelo que você fez por mim. No fundo, eu sabia que você era uma boa pessoa. Ai.